Todos temos aquelas áreas da vida em que sentimos que algo precisa mudar. Você, por exemplo, acompanha o SOS Sobriedade porque está querendo mudar de vida. Talvez parar de beber ou de cheirar. Ou talvez você já conseguiu isso e agora sente que precisa parar de fumar. Alguns estão em outra fase da recuperação. Já estão em abstinência há um bom tempo, talvez anos. E percebem que precisam mudar o estilo de vida. Deixar de ser sedentário ou aprender a guardar mais dinheiro e não ser tão gastão. Enfim, estamos sempre mudando, querendo melhorar. Por isso, neste vídeo, eu vou te ensinar como uma mudança é criada em 7 passos. Esse é o processo natural de toda mudança. Mas talvez você não tenha consciência disso. Mas agora você vai saber e depois de conhecer esse processo, você pode colocar ele no papel para visualizar melhor seus objetivos de mudança. Portanto, pegue um papel e uma caneta e anote aí tudo o que eu vou falar nesse vídeo. Bora lá! Antes de começar, já deixa o seu like para ajudar o meu canal a crescer. E também já se inscreve e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Siga o SOS Sobriedade também nas outras redes sociais e participe da nossa comunidade no WhatsApp e no Telegram. Lá você poderá fazer parte dos nossos grupos de apoio gratuitos. O link está na descrição do vídeo. E se você acha que esse canal ajuda você e outras pessoas, seja membro da Academia SOS. Além de você ajudar o nosso trabalho, você terá acesso a conteúdos exclusivos, como o programa de prevenção de recaída, cursos de capacitação e materiais e livros digitais para download. Abraçar a mudança pode parecer assustador no início. Afinal, sairemos da nossa zona de conforto, deixando para trás o que é familiar e adentraremos territórios desconhecidos. Mas acreditem, é nesse espaço de desafio e superação que descobrimos o quão extraordinários podemos ser. Toda mudança é difícil, mas cada mudança que você realiza, sua autoestima melhora e o seu sentimento de que você é capaz de mudar motiva você a continuar mudando. Por isso, entender o processo de mudança é fundamental. E eu acredito que toda mudança passa necessariamente por sete etapas a saber. A primeira etapa é a ideia. Tudo começa com uma ideia, um desejo por algo diferente ou melhor. Por exemplo, se você deseja parar de fumar, a ideia que vem na cabeça é melhorar a saúde, ter um hábito melhor, ter mais disposição para as atividades físicas, economizar dinheiro e etc. Se você deseja emagrecer, certamente você tem em mente uma melhora na aparência, vestir roupas bonitas e etc. Perceba que toda mudança começa com o pensamento na necessidade de melhorar. Ninguém decide parar de beber do nada. Provavelmente a pessoa teve a ideia de parar porque está com problemas, sofrendo consequências negativas. Então coloque no papel a sua ideia de mudança. A segunda etapa são as reflexões que surgem a partir da ideia. É extremamente necessário refletir sobre a ideia para fortalecê-la. Também é importante refletir sobre como você pode tornar essa ideia uma realidade. Continuando no exemplo de parar de beber, refletir sobre parar de beber pode ser útil para fortalecer a vontade de mudar. E refletir é pensar nas vantagens em parar de beber. Como vai ser quando você conseguir? O que você precisa fazer para conseguir? Como buscar ajuda profissional? Mudar ambientes? Tomar remédio e etc. Enfim, refletir alinha a sua ideia a ações que você precisará ter para concretizar a sua mudança. A terceira etapa são os sentimentos. Suas emoções e atitudes desempenham um papel importante na motivação ou no desânimo em relação à mudança. Por mais que a mudança seja difícil, você precisa administrar as suas emoções para elas não sabotarem você. Por exemplo, se ao refletir sobre a mudança, você sentir medo, insegurança, desconfiança, entre outras emoções negativas, você pode correr o risco de criar obstáculos que dificultam a mudança. E isso pode fazer você desistir. Agora, se você cria condições emocionais de motivação, esperança, ânimo e felicidade em mudar, isso pode melhorar o seu astral e a mudança pode ser mais prazerosa e menos dolorosa. Na quarta etapa, é hora de pôr a mão na massa. Fazer um plano. É preciso criar um plano de ação concreto para alcançar seus objetivos. É hora de colocar no papel tudo o que você precisa fazer para a mudança não ficar só na teoria. É aqui que você coloca mudanças de hábitos, de rotinas, de comportamentos, as coisas que você deve evitar, se você vai precisar de ajuda, os cuidados com a recaída. E quando eu falo recaída, não falo só de substâncias, mas da recaída da mudança. Ou seja, você voltar ao estado anterior. A quinta etapa são os hábitos. Criar o hábito é fortalecer a mudança. Para criar um hábito, é necessário repetir as ações de mudança, ter consistência e não parar pela metade. Esse é o segredo de qualquer mudança, ter consistência. A consistência é a garantia para que a mudança seja duradoura. A sexta etapa é o compromisso. O compromisso também é o meio pelo qual nós garantimos que a mudança seja duradoura. Um hábito é a repetição de um comportamento. E um comportamento se torna um hábito se houver compromisso diário. A sétima etapa é o estilo de vida. As suas escolhas diárias e o seu estilo de vida devem estar alinhados com os seus objetivos e apoiar os seus esforços. Por exemplo, uma pessoa que tem como objetivo parar de beber não pode ter como parte do seu estilo de vida frequentar bares, pois é incompatível com a mudança desejada. Uma pessoa que deseja construir família não conseguirá viver uma vida de solteiro, pois isso não está alinhado com o seu objetivo. Veja que o estilo de vida tem total relação com a nossa mudança. Caso contrário, a mudança não se sustenta. Vemos muito isso em pessoas que estão tentando parar de beber ou de usar drogas. As pessoas querem mudar, mas querem manter o mesmo estilo de vida que tinham antes. Por isso não conseguem mudar, pois elas querem viver os dois mundos. Não tem como manter um pé em cada canoa, pois uma hora você vai cair. E finalmente chega a tão desejada mudança. Se você passar por essas sete etapas, a mudança acontecerá. É questão de tempo. Algumas mudanças demoram mais, outras menos. Tudo depende do grau de complexidade da mudança e dos fatores envolvidos. Mas uma coisa é certa. Se você seguir esses sete passos, mais cedo ou mais tarde, a mudança acontecerá.